Você vai me querer Só vai ter olhos pra mim Nenhuma outra vai te fazer feliz Como eu posso fazer Você vai me querer Só vai ter olhos pra mim Nenhuma outra vai te pegar assim Você foi feito pra mim Vem meu príncipe encantado Não quero te fazer mal Sou sua princesa Até o fim Em seus sonhos eu vou sempre estar Tô louca pra poder te mostrar O amor O verdadeiro amor Você vai me querer Só vai ter olhos pra mim Nenhuma outra vai te beijar assim Você foi feita pra mim Aplausos 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 Tchau.